Matei vários bots, então Confirmado ainda que continua com o bot, tá, galera? Infelizmente O bagulho ainda está meio bugadinho Mas vamos tentar cair na senda dela do Patron aí pra gente ver O gráfico está realmente muito bonito agora depois da atualização Vamos cair ali naquela Aquela senda dela do Patron e vamos ver o que que rola O ping no chinês está horrível Como sempre, né, galera? O ping no chinês sempre é Pesado, 420 ping 420, 404, então é tenso Mas está top. Atualização instalado, galera O jogo começou a pesar depois da instalação 1 giga e 300 mega, tá, galera? Então, se você quiser instalar no seu celular, saiba que você vai ter que ter 1 giga e 300 mega disponível Pra poder jogar, beleza? Porque realmente está bastante Pesado. Vou cair aqui na tenda dela do Patron E vamos ver o que que vai rolar Esse primeiro link da descrição é do PUBG Mobile Do site oficial. Eu não sei se baixa O da Lightspeed também, se alguém Puder me dizer, mano. Por favor Nossa, já caiu um cara lá, velho. Eu caí muito Longe, mano. Eu tinha que ter esticado mais Nossa Nossa, isso aqui vai dar bosta Pra mim Ei, pulei errado, mano. Fiquei distraído com o chat Olha o que acontece O que acontece Vai dar bosta, certeza Ai, meu Deus Pegar essa meirinha aqui Ó Tem um tiro ali, tem um tiro ali Espera aí, mãe. Eu estou em meio da live aqui, mãe. Espera um minuto Por favor, obrigado Sabe? Mano, impressão minha ou esses caras estavam de chute de mim, velho? Será que o outro cara já foi? Será que ele matou o outro cara, galera? Eu nem percebi, mano Nossa, o gráfico do jogo está muito top, hein? O gráfico do jogo está muito top Olha o enxerto, galera. Olha o enxerto, galera Olha o enxerto aqui, galera. Meu Deus do céu Vou lá pra pecado, vou dar uma volta Ah, os carros agora tem um nito também Não sei se já tinha antes Acho que no chinês sempre teve um nito, né, velho? Aqui geralmente tem um spawn de carro E spawn um carro novo aqui, mano Não spawnou dessa vez, não. Alguém pegou, né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço Pra ir pro pecado. Pecado pra cá Não cai lá em pecado pra gente ver o que que rola Opa! Olha a caminhonete nova aqui, ó Aí a caminhonete nova, galera. Pra quem não viu, ó Um detalhe pra vocês aí, ó Essa aqui é a caminhonete nova, ó Vou dar uma volta nela completa pra vocês verem o gráfico aí Da caminhonete como é que tá Como é que tá feita Nossa, que isso, velho, hã? Já tá no máximo, já É porque sai pouco mesmo Aumentar muito, dá muito eco A combi aqui também, ó A combi aqui também, ó Nossa, a combi é velha, menino Baraka vai ter livre de ARK hoje Não dá uma olhada aqui em pecado pra gente achar alguém Esse lugar aqui é um dos melhores lugares de loot que tem, mano Combeira doido, menino Vê como é que tá o loot aqui Nossa, eu larguei minha arma sem querer, velho Peguei ARK sem querer, mano Ainda bem que eu matei aquele lixo lá ainda Aquilo ali era player, viu, galera Deixa eu colocar o microfone, vou colocar o celular de cá Pra ver se fica melhor pra vocês ouvirem o som do jogo Tá muito alto aí, vocês me falam Mô, chega mais pra cá, mô Chega mais pra cá, mô Uh, tiro tiro Dois botes trocando tiro Vocês viram que os botes não se matam, galera Vocês ficam atirando nem os retardados um no outro de pertinho Nenhum mata o outro, velho Ali eram dois bots, tá, galera Padrão, dois botezinhos padrão ali Trocando tiro Vamos dar uma olhada aqui Ah, cadê a mira, mano Eu preciso de uma mira pra colocar nessa arma aqui, velho Cadê a mira desse jogo, mano Ai Não, eu coloquei perto aqui pra sair o som ainda não dando É a sensibilidade, se aumentar muito aqui nesse negócio Fica dando eco por causa desse vazio aí, ó Claro, a sensibilidade tá mais baixo, né, mano Aí o áudio do microfone ficou ruim, ó Agora nem para, relaxa Podem colocar os meus aí Tô jogando uma sola de teste aqui Eu não acho nenhuma mira nesse jogo maldito, velho Vou colocar, espera aí, deixa eu acabar isso aqui Nossa, meu jogo tá bom, viu, velho Na moral, a atualização foi top, velho O gráfico do jogo tá bonito pra caramba Como é que tá aí na live a imagem? A imagem tá boa? Dá pra ver direitinho? Tá melhor do que do outro pra ver na live? Tá melhor do que do outro? Deixa eu ver, gente Deixa eu ver, Dorf Deixa eu ver, Dorf Vem pra cá Ó o bot ali, ó Ó o rebote safado Ó, foi três bot já nessa partida aqui Esse é o paia, velho Eles tem que tirar esses bot, mano Tá muito paia, mano Tô vendo que tá top Eles tem que tirar esses bot do jogo O mais rápido possível Atrapalho do jogo, mano Olha aquela combinha ali, ó Tem que tirar os bot, galera, pra parar de ficar desse jeito, velho Só porquê Você, já tá... E aí Vou botar para safe agora, ver se a gente ganha Esse é o Lightspeed, galera, Lightspeed, tá escrito no Tidolive, Tidolive aí, Lightspeed Uma combi, uma combi, uma combi Vai Maluco, carai O cara ficou paradão, velho Não entendi esse cara aqui não, velho Ué, alguém entendeu o que esse cara queria fazer, velho O cara é doido, mano Tô assistindo Doritos e comendo você Aí sim, porra, é nóis Peraí, o que? Doritos comendo você? Como assim, mano? Tá maluco? Falando na base militar, pra quem não sabe, a base militar não tá safe não, velho Deixa eu ver onde que eu vou aqui Jogar solo nesse jogo aqui é pai, porque a galera fica muito espalhada, mano A galera fica toda espalhada, velho Olha, ele play, pô Ó o bot, ó o bot, ó isso que eu falo pra vocês, galera, ó o botzão Isso era um player, velho Tava de card de 4x e... Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que é player, caralho? Som do jogo, su, sai quando vê, se fala Aham o que, rapaz? Vagabundo, maloqueiro Respeita, rapaz Droga Tô jogando mapa da de speed aqui, ó, final da partida já Só que tem muito botzinho ainda Mas tem um cara aqui que eu matei agora que eu não sei se ele era bode ou se ele não era, velho Agora fica a questão Agora fica a questão Mano, só não tá acontecendo, eu tenho que pegar esse aí Não é o Coringa, mano, tem pouco bote Mas no Coringa ele é um bote praticamente Cê viu agora, tipo, não tem os itens que coloca na arma Mano, meu microfone não tá, meu microfone não tá conseguindo captar o bar Como assim, aparece? Tipo, não tem aquele, como é que fala, punho angular Mas sempre apareceu, mano Não Tipo, aparece não quando cê tá jogando, tá ligado? O que que cê tá falando, velho? Cê tá jogado? Entrei no jogo e atualizei e não vê o mapa onde... Mano, não é o grupo que falou, não é da Play Store não, mano É do chinês, velho, chinês Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Não, 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 não Não, 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 não Mano, o que que cê tá falando, velho? Explica, explica à direita Tem um títulos que nem o do PC, tipo, põe angular pra melhorar Entrei no jogo e atualizei e anivei o mapa novo Mas mostra aonde, aonde? Na mão Mas na mão Mas sempre mostrou, velho Não sempre mostrou, não? Não Não Nessa atualização agora que eles vão colocar, tá ligado? Tu viu a 8X? Tem como tirar o tom dela Agora, tipo, a 8X tem como cê chegar mais perto e tipo, distanciar, chegar mais perto e definir a mira Onde é que cê quer, tá ligado? Com a cabra, 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 não sei o que cê quer Longe ou perto, mete bala Caralho, tem como dar zoom na 8X, velho Tem, não, tirar o zoom, mano, né, dar zoom Tipo, ela fica lá no 8X, no máximo, né, depois você abaixa ela Entendeu? Ela fica, fica até tipo, 8X, entendeu? Uhum Entendi tudo Diminuir o zoom da mira, pô, cê não entendeu, não? É, tipo PC, tipo PC, tá ligado? Outro chito PC É só tirar o zoom e colocar, é só isso que eu tô Olha o degustador te falando lá qual é a tua conta Uma bocheira da caramba Minha mulher tá me dando bolo, rapaz Cês não tem mulher, né? Não, não Não tem idade Se eu te ver, cê não fica agora não, filhão Ah, olha aqui Agora que cê tem mulher, cê não vai jogar mais não, seu viado? Ah não, vou jogar com ele agora, né, jogar na cama Duelo de snipers O cara me acertou nem um tiro, dei dois nele e saiu correndo Ele errou os tiros tudo, velho Dark, mesmo Vou botar meus bichos Ô, barata, eu não vi que o teu mapa tá um pouquinho errado, não? Hum? Não tá errado, eles afastaram ele da tela, não sei porquê Ah, afastou mesmo, afastou, ficava tremendo, me deve ser, tipo redondo, afastou Eu botei no cantinho dele, normal Aramato ou botar eles, né? Aramato ou botar eles, né? Abrando ou botar eles, né? dabeiis很多 de vocês... Algunsmetros de cada um 큰 clássico E aí Alô 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 E aí, Baraco, vai fazer a Ark hoje? Tô louco pra jogar Ark Pera aí, mano, que agora eu tô fazendo só a direção do Live Speed Tranquilo, mas vai ter Hoje a Ark? Mano, não sei não, mano Depende agora que eu terminar essa Live aqui Beleza Eu tô forte lá já, viu, mano Eu via, tava acompanhando a Live, pô Seu Periquito Tá cheio dos bambos de ferro Uhum, nossa, o Periquito é bom demais, velho Cê vai adorar o Periquito, velho Hum, delícia Ah, mano, cê tá trono, tem um cara deitar no meio do... Que nem um cara Me... Uai, errei Iê Morre não Mano, o cara deitar no meio do... O cara deitar no meio do aberto, velho Que burro Caralho Nossa, o cara baixou bem na hora Caralho Caralho, que cagão, viado Ele foi pegar o loot O cara foi pegar o loot, o boneco baixou e desviou do meu tiro Que ele deu na cabeça dele, mano, tava parado, viado Caralho Caralho Ah, mano, esse cara tá de roleplay Caralho Tancou meu... Caralho, cara, Matrix O cara é de guia, né? Ô, o cara, o cara deu muita sorte, mano Ele abaixou bem na hora que o final dele baixou pra pegar o loot, velho Ele abaixou as duas, velho Caralho, o cara é o... Matrix, porra, do PUBG, velho Nunca mais o cara caga assim Mô, vai devagar, mô, você quer engordar eu? Baracais gay Iowari testudo Baracais testa de belololola 0726262027292 KKLLLL Esse não era bot não, porra Caralho Nossa, ô, eu dei tiro só na cabeça dele Porque eu nem coisei o colete dele, velho O headshot só na cabeça, ô Ô, racco Na cabeça, temos de bola Será, mô, o colete, o colete, o colete dele, o colete dele nem, nem mexeu, velho Quer dizer que tinha headshot em ra Você não chegou no loot dele, tá chegando agora É, da mô, porque você tá me tratando aqui na minha mão, mas não Mô, headshot não Como assim, headshot no rabo, mô, que bem interessante Pegou o guile, pegou o guile Aí sim Dá o zoom Dá o zoom aí Como é que dá o zoom nessa porra? Lá o zoom lá, ó Tá vendo nesse pé do mapa Tem um botão, a gente tá pertinho dele Ah, tá vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá de volta Ah, tá, tô vendo Stop, gostei A última, mô, acabou A última, mô, acabou Dá Ó No, no, no pezinho, fica pra lá De eu falar da Vai pra onde ele? Ele não vai, ele não, ele não tá indo pra aberto não, tá? Tá Toma Toma, vai embora Tinha uma égua O cara é burro, o cara saiu do cover pra ir pra aberto, raco Hum Eu tô vendo Tá ficando na cover aqui Ele saiu, ele saiu do cover que tava totalmente safe pra ele pra ir pra aberto, véi Você entende isso? É chinês, mô Caraca, tipo O seu jogo cê deixa normal como é, vem, pô Porque o seu... Não, o meu tá, o meu tá na HD e... Tá ligado Hã? Como assim? O seu jogo aí não larga tanto igual tipo o meu dos outros caras, tá ligado? Ah, é por causa do celular, né, véi Eu tô no low, mano Cê comprou o celular novo já, né, baraca? Mas não chegou ainda Sim O caveiro chegou ali É só sobre encomenda, pô Errei a boba Ah, não tem medo, corre, corre Não Ah Nossa, eu quase me matei, viado, minha vida Puta, que pariu, véi Nossa, foi minha vida, mano Quase fez a cagada do PUBG Quase fez a cagada do PUBG Meu Deus do céu, quase me ferrei aqui, viado O bagulho bateu na quininha da janela e voltou, porra Ele perde Glipa 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 Isso aqui é só o light speed, né Calma aí, como tá pertinho agora Eu vou tirar, eu vou, eu vou baixar a mira, pera aí Se eu baixar a mira, será que eu vou colocar de novo e da volta normal? Ah, da volta pro grande, véi Aí é foda Mano, tá faltando dois caras ali, ali, eu sei que tá um ali E o outro? Cadê o outro cara? É duo É duo No meu pau, é solo, fi Não vai saber que esses caras aí que fazem duo Que medo, véi Tem uma fraga Mas, tipo, eu jogando com os caras eu senti que eles diminuíram os boots, baraca Tem, mas não tem tanto Não, mas tem muito boot ainda, mano Mano, é... Como é que eu vou explicar pra vocês, pô É fácil de ganhar, tá ligado? Aqui no light speed é fácil de chegar Olha, equipe, você vê A primeira partida eu já tô com 14 kills Tô quase entre os 3 últimos, tá ligado? Não, não, não jogou squad, baraca Tá solo, pode ter menos bot no outro não Mano, mas não tem que ter bot, nem squad, nem solo, nem porra nenhuma, mano Arranca os bot, mano Tira os bot, foda-se Tira os bot, pronto, véi Não gosta de bot, caralho Bate Mano, será que ele já sabe que eu tô aqui? Oh não Ué? Tá na Disney, né, porra Hum Hum, meu Deus do céu Cadê o outro cara, rapaz? Apareça, filho da peste Não, vou cagar Não, vou... 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 vou fazer popô Já volto Popô? Cocôzinho Cadê? Ah, meu Deus do céu Cadê essa peste? Hum, só que eu não vou sair peidando igual caveira, não Já volto Cadê o sal soltando nilo? Tô chegando mais rápido pro banheiro, pô Tava apertado Ah, mano, é um zé casinha, mano Sai dessa casa aí, seu merda Que isso? O cara tá atirando Meu Deus do céu Mano, ele tá nessa casinha meio aqui, quer ver? Meu Deus Que é ele? Nossa, era um capacete ali, eu achei que era o cara, velho Eu tinha um capacete aqui, eu tinha nem que a cabeça do cara É só um capachups Nossa, drogas Mano, você vai ter que aparecer, mano E agora, velho? Como é que nós vamos resolver isso? É, vai ser na granada Granada? Eu não tenho granada? Mano, ele tá na mesma casa que o outro cara tava, velho Esse era do mesmo, mano Tá me trollando que esse chileizinho tava fazendo de mim, velho Não, você tá me trollando, velho Não é possível que esse cara tá aqui, mano Impossível Você não tava fazendo de mim, não, tava? Tá escondido no banheiro Mano, esse cara tinha que... Ah, meu Deus O cara não tava cagando no banheiro mesmo, velho Não falei O cara não tava cagando no banheiro mesmo, velho Não, mano Tá de roleplay, viado Falei que ele tava no banheiro, porra Não, mano Eu nem acreditei Eu entrei lá sem acreditar Falei, porra, esse cara não vai tá cagando aqui no banheiro, né, mano? Esse cara não vai tá aqui no banheiro cagando, né, velho? É o Raco O cara tava lá paradinho assim, virando a portinha, porra Cara, aí cê mata os cara desses e fica em dúvida Será que tem boot ou não tem? É um cara desse aqui, mano Isso aqui é um boot praticamente, velho O cara dentro do banheiro parado, velho Cagando, mano Meu Deus do céu